Se a máquina de costura está cortando linha, embolando costura, ou ficando aquele nó mal dado na costura, é a máquina de costura mais antiga? Nesta videoaula eu vou ensinar a vocês um segredinho simples e importante na máquina de costura, poucas pessoas dão importância para a mola do tensor da máquina de costura, essa mola aqui, eu vou mostrar para vocês a importância que ela tem, como trocar essa mola e como fazer a regulagem correta de tensão, ok? Assista a aula até o final, que você vai aprender o quão importante essa mola é e como ela afeta na regulagem de pontos, tá bom? Eu vou explicar para vocês direitinho como que faz isso, assista a aula inteira, não esquece de dar o like, ok? Siga as dicas até o final, por favor Essas dicas que eu vou passar aqui servem para esse modelo e para todos os outros modelos de máquina de costura Aqui nós abordaremos máquinas de costura com tensor tipo tambor, tá? Mas essas dicas são válidas para todas as máquinas de costura, pois todas as máquinas de costura tem mola do tensor Para outros modelos, como trocar essa mola, eu já tenho outros vídeos aí no canal que ensinam, tá bom? Então atente a essa aula para aprender a trocar tensores que é do tipo tambor Essas máquinas industriais retas, industriais de esguizar e usam tensor com tambor Eu vou explicar isso aqui no vídeo, tá bom? Aqui eu estou com a máquina de costura das mais antigas da Eugin É muito fácil trocar essa mola do tensor, tá? Eu já tenho outro vídeo no canal aí que eu explico como que regula Então aqui eu vou explicar como que troca Para trocar essa mola do tensor aqui que está estragada, olha Ela que faz ficar arrebentando linha Ou dá aquele nozinho mal dado na costura Não dá regulagem de ponto Essa mola é um dos grandes malfeitores desses defeitos, tá? Um grande causador desses defeitos Então eu preciso tirar a tampa do farolete Alguns modelos abrem soltando o parafuso aqui Outros modelos você apenas abre de lado aqui, tá? Então você vê aí como que a sua é Aqui atrás tem outro parafuso Vou retirar esse parafuso aqui também Alguns acham que essa molinha não é importante Essa mola é muito importante para a regulagem do ponto da máquina, tá? Então sempre se a sua estiver faltando, estiver estragada como essa aqui, olha Toda arregaçada assim Tem que trocar, tá bom? Então olha, eu vou mostrar para vocês como é que troca aqui E vou montar esse tensor corretamente porque ele está montado errado também Essa mola do tensor que eu estou ensinando aqui É para máquinas de tensor com tambor O que é tambor? Vou explicar para você agora Você vai precisar de uma chave de fenda fina Nesse parafusinho ou dentro do buraquinho que você ver aqui Vai ter um parafuso que prende ela Alguns modelos Elgin e esse parafuso é aqui, tá? Esse sistema de troca também é o mesmo que faz na máquina industrial reta, tá? Ela também troca desse modo Você tira o tensor Se eu conseguir soltar esse parafuso Ah, consegui Bem apertado Afrouxa o parafusinho aqui Já afrouxei Agora eu vou tirar o tensor todo fora Aí, tirei Aí sai o tensor assim, completo Fica o buraco lá na máquina Se chama tensor de tambor esse aqui, tá? Tem ele para vender na loja shopdasmaquinas.com.br Então você compra lá Aqui é o seguinte Para trocar a mola Dentro do tambor vai ter um parafuso que prende ele, tá? Então eu vou soltar esse parafusinho também Para soltar ele do tambor Afrouxei o parafuso Aí, tirei Está aqui Removi a mola Pega a mola nova Essa mola você compra no shopdasmaquinas.com.br Tá bom? Ela tem o amassadinho Alguns modelos Você vai precisar cortar uma pontinha dela, tá? Na Ultramat aqui, por exemplo Você vai precisar cortar a pontinha dela Mas você pega uma ligada de bico e corta Não tem problema não Coloquei ele aqui Deixa eu desamassar isso aqui Que está amassado Olha, ela vai ficar mais ou menos assim Vou colocar de volta no tambor Vou encaixar O dentinho Deixa eu ver Esse dentinho no buraco do tambor Está aqui, olha Tem a cavidade própria para ele Empurro ele até no final Veja que ele apontou aqui Empurro até encostar Seguro ele aqui Nessa posição E vejo como que está A pressão da mola Está fraco aqui Como que eu aumento essa tensão Dessa mola aqui Eu vou só encostar o parafuso Para poder conseguir explicar para vocês Não vou apertar Só encostar, tá? Encostou Eu sei que o eixo não vai cair Então, olha Aqui a mola está sem tensão Como que eu aumento Essa tensão dessa mola? Sem apertar o parafuso Eu vou girar o eixo dela No sentido anti-horário Aqui, olha Mais ou menos 40 a 60 gramas É o peso dela Então, essa aqui Uma leve tensão O suficiente Para ela soltar a linha Na lançadeira Na hora que está funcionando, tá? Então, tem que sentir Essa leve tensão aqui Está correto Agora é só apertar o parafusinho E colocar de volta na máquina Está pronto Na hora de colocar na máquina Tem um segredinho aqui também, tá? Se não, você vai colocar E não vai dar regulagem de ponto Na máquina de costura Deixa eu limpar a minha mão aqui Que sujou de graça Qual o segredo? Olha aqui, olha Todo o tensor atrás Tem um pininho Que é o pino de alívio do tensor, tá? Esse pino Na hora que eu levanto ele aqui Ele alivia a tensão do tensor Então, o que eu vou fazer? Com a alavanca do calcador abaixada Essa alavanca aqui, olha Abaixada Eu vou empurrar o tensor Até ele chegar perto Olha lá Encostou Vou voltar um pouquinho Volto um pouquinho Puxo ele um pouquinho para fora Olha lá Ficou uma frestazinha Entre o tensor Está vendo? E o pininho É essa a posição Alinha o tensor aqui Na posição Nove horas A mola fica aqui na posição nove horas Nove horas é a posição do ponteiro do relógio, tá? Então, olha Está aqui alinhado O pininho lá atrás Não está encostando na alavanca Eu aperto o parafusinho Para prender o tensor Coloquei Apertei o parafuso O tensor está preso Colocado no local Agora aqui Eu vou ensinar a montar corretamente Que esse tensor está montado errado, tá? A pessoa desmontou Montou errado Deixa eu explicar para vocês Como é a sequência Aqui então a molinha está montada Vou empurrar ela para dentro Posso empurrar ela todinha Até não encostar lá no fundo Encostou Aqui eu tenho A roela de finalização Alguns tensores não têm essa roela Esse dentinho vai encaixar aqui Mas a mola vai ficar em cima dele, tá? Então eu vou puxar a mola para cima Coloco ela Encaixou Está vendo aqui, ó Está colocada Um pratinho na posição côncava Outro na posição convexa Que é contrária A roela de alívio do tensor Mola do tensor De pressão do tensor E a porquinha Pronto Está montado corretamente o tensor Então aqui agora é só costurar Com a máquina de costura Mas e para regular o ponto Como que eu faço? Eu já tenho um outro vídeo aí no canal Que explica como regular o ponto, tá? Porque toda vez que você mexe no tensor Você desregula o ponto da máquina Para a linha ficar casada certinha Não ficar de cima passando para baixo De baixo para cima Você tem que regular o ponto Clica aí no canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se você já foi inscrito Curte aí o vídeo Vai lá na playlist E assiste o outro vídeo Que ensina a regular Uma dica, tá? Embora as máquinas de costura Sejam diferentes A regulagem de ponto É igual a todas as outras, tá? Então eu tenho lá A montagem do outro tensor Do modelo BX E da modelo H18 O tensor tem uma tampinha numerada Mas a regulagem é igual a essa, tá bom? Então faz como eu explico Lá no outro vídeo Que vai dar certo Gostou da dica? Dica simples, prática Você economizou um dinheirinho aí E resolveu o seu problema Agora não esquece de assistir O outro vídeo Para regular o ponto Da máquina de costura Conforme eu explico Canal Shop das Máquinas Se você precisar comprar Essa molinha Vai lá na loja ShopdasMáquinas.com.br Lá tem essa molinha Para vender, tá bom? Também se precisar Do tensor completo Lá também tem para vender Aqui você aprende de verdade Não esqueça de se inscrever Se você quiser aprender Tudo sobre máquina de costura Aí embaixo Clique em inscrever-se E se inscreva no nosso canal E aí E aí E aí Obrigado.